Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Caraca, é tempo aqui que eu não gravo aqui pro canal. Bom, eu vim aqui, galera, dar uma explicação por que que não tava saindo o vídeo. Pois é, fui parar no hospital esses dias aí, galera, por causa de um problema, assim, de saúde que eu nunca tive. O nome desse negócio é isso aqui, ó. É... Amidalite. Bom, tá aí no título, é isso mesmo. E o que que é isso? É quando... Galera, tá escrito aqui, ó. É quando essas glândulas lá lá aqui, ó. Agora, galera, que eu tô podendo falar, eu nem aguentava falar, ó. Essas duas partes aqui, ó, ainda tá meio inchada aqui minha garganta. Só que assim, eu não aguentava falar, galera, eu não aguentava comer. Eu tava bebendo só água, tava só bebendo só com água. Então, isso aconteceu na segunda-feira. Hoje é quinta-feira? Deixa eu ver que dia é hoje aqui, galera. Tô perdido, hoje é quinta. Aconteceu na segunda. Na segunda, eu fui no médico, eu tava sozinho. Chamei o Uber, ou fui de Uber, no médico. Aí, chegou lá, a menina só me deu uma injeção na bunda, uma apresentação na bunda. Não resolveu nada, eu voltei. Chegou na terça-feira, de madrugada, assim, graças a Deus, tinha gente aqui em casa. Aí, chamou ali, meu primo me levou no hospital. Só no hospital público. Que, pô, quando a gente tá trabalhando, uma das melhores coisas que eu acho é o plano de saúde. Claro que o hospital particular, eu acho, é melhor, né? Porém, o público também é muito bom, não deixou nada a desejar. Olha só, eu cheguei lá, dessa segunda-feira, em outro posto, e eu só tomei um soro, nunca tinha ficado no soro. Fiquei no soro, eu achei estranho aquilo, porque, assim, eu fiquei até assim, a minha pressão caiu, vi tudo preto. Pensei que ia dizer, mas é, obrigado, minha tia. Também, se tiver vendo esse vídeo, minha tia ficou do meu lado, cara. E, poxa, ela me deu uma atenção, foi muito obrigado, tia. Bom, e saindo de lá, galera, eu cheguei em casa, me senti melhor. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Engoli, não consegui engolir. Aí, eu tava conseguindo engolir, chegou ontem, galera, na quarta-feira, de novo, de novo. Eu tava três dias sem comer nada, eu só conseguia beber água. Só conseguia beber água, que eu não passava nada, que eu não passava nada. Aí, eu fui lá, só que aí, dessa vez, foi diferente. Chegou outro doutor lá, me passou um monte de exame, eu tomei injeção de novo, mas não fiquei no soro dessa vez. Tomei injeção, tomei duas injeção, voltei pra casa. E deu, assim, é, consegui dormir. Porque, galera, de madrugada que ataca, você já pensou, tava faltando isso aqui, ó, pra tapar tudo. Se tapar tudo, eu morro, que eu não tenho como respirar. Dava vontade, galera, pegar uma carneta e enfiar assim, e furar pra ver se o ar saía de tão ruim. Sério, é muito ruim, gente. Que é muito ruim esse negócio. Tá, amor? Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem como é que é. Mas é mais ou menos assim, galera. E, assim, é, cara, foi a pior sensação que eu já tive. Eu não consegui dormir, é, as duas primeiras noites de sono, a primeira noite de sono que eu tava aqui sozinho não foi tão ruim. mas a segunda noite de sono eu não consegui dormir, galera. Não consegui. E a terceira eu consegui, porque quando eu vim do hospital, a vacina anti-inflamatório, é, tirou um pouco disso. Porque, na moral, se fecha, eu morro. Não tem como. É muito sinistro. Eu ia fazer um vlogzinho lá no hospital, só que ia ficar muito pesado, né, galera? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tô lá no hospital, tá vendo? Tudo assim, ó. Três horas da manhã aqui, ó. Tá vendo aí? Três horas da manhã. Fui atendido muito rápido no hospital público. Muito rápido. O pessoal fica com receio, tá vendo aqui, ó. Recomendação. Se você tem... Só o que que eles perguntam é isso. Você tá com febre? Você tá sentindo falta de ar? Você tá com perda de olfato? O olfato é quando você perde, assim, ó. Tá fazendo um rango ali, você não tá sentindo o cheiro, é isso. Eles ficam com muito medo, galera. Por conta disso, entendeu? Aí, eu tava sozinho lá. No hospital aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou aparecer aqui agora. Aqui, ó. Lá no hospital. Ai, minha família tá vendo. Eu tô amando a cana de minha família. Aí, eu fiquei lá. Deve ser entendido. Galera, olha só. O hospital foi tão bom. O hospital, eles dão o remédio, cara. Ó, me deram três remédios que eu tô tomando ali. Um anti-inflamatório. Um... Como é que é aquele remédio que ele... Que ele é forte? Eu tô até ficando com sono o dia todo. Caraca, eu esqueci. É um tipo de remédio, galera. Caraca, mano. Ah, esqueci, galera. Só sei que é um remédio forte. Aí, eu... Cara, eu fico com sono o dia todo. Não consigo nem jogar videogame. Eu só vejo o anime. Só tem visto Dragon Ball ali. Dragon Ball Super. Acabei de ver tudo. Mas, no final das coisas, galera. Deu tudo certo. Tô bem. Agora, eu só vou passar... Deixar passar essa fase aí. Que aí eu vou voltar com os vídeos aí. Ou se não... Sei lá. Eu trago alguma notícia aqui de jogo. Que você sempre gosta de fazer. Eu comprei a parada aqui, ó. Consegui, ó. Ah, tá. Isso aqui eu amarro no peito aqui. Eu dei mais ou menos assim, ó. A paradinha aqui. Eu começo a falar de uma coisa e falo de outra, né? Que é pra botar no peito. E isso aqui na cabeça. Olha como é que fica da hora. Isso aqui é bom pra... Eu vou fazer um desafio na rua. Aí eu vou usar um desses dois aqui. Mas aí, galera. É o seguinte. Eu tenho que estar 100%, né? Porque a trollagem que eu vou fazer é muito brabo. Então, eu tenho que ter fôlego pra correr. Que vai dar merda. Entendeu, galera? Então, é o seguinte. Tamo junto, entendeu? Eu não vou abandonar o canal. Vocês me desculpam esse sumiço. Mas foi por causa disso. Agora eu tô bem melhor. Ó, eu faço assim, ó. Não dói. Se vocês, galera, pode servir pra vocês também. Se vocês sentirem isso, que isso aqui tá inflamando, cara, corre pro hospital que isso aqui pode tirar a vida da gente. Na maior, isso aqui é muito perigoso. Ó, conseguiu respirar normal. Ó. Eu não consigo botar a linguatória pra fora porque ainda tá inchado. Mas tava tudo colado ainda, galera. Tudo colado ainda. Deixa eu ver aqui se... Mas a passagem não dava nem pra ver o painel da minha língua. Então, é isso aí, galera. Tô de volta. Comenta aqui o que vocês querem ver. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. E... Falou. Tchau. Tchau.